é desse jeito não é? não, desse jeito o que? é desse jeito não é? o que? é desse jeito não é? que porra que é desse jeito? é desse jeito não é? o que que estou fazendo? é desse jeito não é? dá com uma porra vai te lascar mano é desse jeito não é? ah, te lascar é assim não é? é assim não é? não é assim mesmo? não é assim? o que? o que? é desse modelo? desse modelo o que? é, é assim não é? Homem vai para uma porra, a tua pergunta é beijo, é assim, é assim, o que, diga o que, o que é que eu estou fazendo? Eu cheguei de viagem, tu não falou que cuida, que quando eu não estou aqui, o dono é tu, quem cuida da chácara é tu? E o que porra eu tinha para fazer aí? Eu cheguei aqui, fui para casa, dormi, acordei e tu não viu nada. Eu não vi? Tu viu? Homem vai te lascar, eu não vi, agora lascou. Eu levanto, quando tu chegou aí, eu estava limpando a piscina lá, aquela porra lá embaixo. Tu estava limpando a piscina? Não estava não. Aí você emburacou... Tu estava fazendo o que? Limpando a piscina, e você emburacou para dentro de casa, que nem beba, dormiu até meio dia. Aí eu ia ficar, ia espiar tudo dormindo, ou para chorar a porta. Tiringa, tu estava fazendo o que? Limpando a piscina, eu não era para limpar a piscina. Ô Tiringa, tu estava fazendo o que? Eu estava limpando a porra da piscina, caralho! Porra! Vai para uma porra! O que eu tenho nada a ver com viajou? Você viajou, não chegou? Não chegou em paz? Hã? Pronto, o importante era isso aí. Achei agora lascou. Ô fila da porra! E o que é aqui para fazer? O que foi que você achou aqui? Não, não era para fazer nada. Você não precisa fazer nada aqui. Sim, eu sei. Você não precisa fazer nada. Tem quem faça, mas você é o guardião, é o que toma conta. Ah, pois eu estava nessa porra aqui. Eu estava fazendo o que aqui? Eu não estava aqui, estava lá embaixo. Estava lá embaixo nada. Você estava roncando. Que eu já perguntei. Ô Roda Roça, não minta não. Não minta não. Pelo amor de Deus. Pela caridade. Não aprenda com Tiringa não. Tiringa estava fazendo o que? Jumindo. Jumindo o que? Filho de rapariga. Eu estava limpando a piscina, porra. Tu estava o que Tiringa? Limpando a porra da piscina, aquele caralho lá embaixo. Está limpando aquela porra. Que porra é isso aí? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Não, é o meu telefone. Eu não sei o que você quer me ligar. Alô? Não, eu quero ouvir. Bota no viva voz. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Mas para quê? Eu sei. Eu quero ouvir. Alô? Não, bota aí no viva voz. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Oxê, que conversa é essa? Alô? Alô, senhor Tiringa. Tudo bem? Boa noite. Boa. Boa. Quem é que está falando? Senhor Tiringa, a gente aqui da companhia de água, de esgoto, de abarquecimento, eu estou ligando para o senhor passar desse caixão de água, do encanamento da casa do senhor. Como é? Eu estou ligando para a cabeça do caixão de água, do encanamento da casa do senhor. Oxê, você é doido, tá? E quem disse que não estava? Eu estou perguntando ao senhor, mas ontem faltou água na casa do senhor ou não? Não, não. Aqui não falta água não. É difícil faltar água aqui. Aí, qual é o interesse? Qual é o interesse que você tem de saber? Não, porque a gente aqui da companhia de águas de esgotos, a gente quer saber se está chegando água. O senhor tem como ir em uma torneira da casa do senhor para verificar se está chegando água por objeto? Não, senhor. Eu tomei banho agora há pouco tempo e eu vi que tem água. Tu tomou banho Tiringa? Eu não me deixo de conversar bom. Eu não vou conversar nessa merda do lado do inferno, amor. Tu... Oi. Tiringa, o senhor poderia olhar aí, estar olhando aí na torneira do estabelecimento da casa do senhor, com gentileza? Meu amigo, eu não estou dizendo a você que tem. Oh menino, olha aí se não tem água na torneira aí. Eu sei que é bom o senhor ir, porque eu escuto daqui a zoada da água chegando, que é para a gente dar baixa aqui na planilha, entendeu? No relatório? Hã? Eu tenho que dar baixa no relatório, saber se está chegando água ou não. Aí, se o senhor pode abrir a torneira, eu escuto a água saindo e eu dou baixa. Você... Ele tem que ter a certeza. Ele é um funcionário da Compesa e ele precisa que você olhe lá se está chegando água. Ele é um funcionário. E ele vai falar para a torneira também? Vai. Olha, com gente inteligente, outra coisa, o senhor é muito bom. O senhor poderia abrir a torneira... Ah, para a torneira lá? Não, isso é uma cegueira da... Oh miserável da... Essa... E aqui tem nada a ver com Compesa? Com Peste de Compesa? Não, mas é que agora a Compesa precisa saber se aqui está chegando água, que é para poder eles virem fazer a instalação, que agora vai ser pela Compesa. Pera aí, olha... Oh miserável! Filho de rapazinho da Peste dele, oh! Isso aqui é água, porra! Mostra para ele a água, porra! Olha aí, está vendo aí? Caralho! Eu sei. Olha, o senhor está atrapalhando o meu serviço, ele está sendo muito lento. O senhor tem como abrir a parte do chuveiro? Homem vai te arrombar, eu não estou dizendo que porra, que tem água aqui nessa porra! Está quebando água! Senhor, está chegando... Oh, filho da peste! Está chegando, caralho! Eu sei, pois então o senhor faz o seguinte, eu digo... Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Diga! O senhor poderia fazer um negócio? Diga! Senhor Trigo, o senhor poderia fazer um negócio? Diga! Senhor Trigo, o senhor poderia fazer um negócio? Diga! Caralho da Peste! Se não é delírio, filho de rapazinho! Diga o pé que é, caralho! É porque a água chegou aí para o senhor, o senhor vai ficar na cozinha ou no banheiro? Na casa da puta que lhe pariu! No inferno! Senhor Rombardo! Senhor! Eu estou fazendo o meu trabalho de respeito! Eu não tenho como eu estou fazendo não, meu amigo! Você não diz que quer saber se nessa peste tem água? Aqui não falta água não, caralho! Então pronto, já que está chegando o ar agora, eu posso dizer uma coisa? O senhor só para terminar aqui a família? Diga! 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 Diga que eu vou me sentar! Olha, é o seguinte, já que está chegando a água, o senhor faz o favor de tomar um banho, que o senhor está pondo a cor de gambar! Vai de lascamada a tua mãe, filho de uma roubada! Filha da puta! Vai de lascamada a casa! Oh! Eu vou desligar a sua peste! Eu estou... Quem vai que der para eu não é você, seu filho de rapariga da peste! Senhor Desenado! Eu tenho que dizer o número do senhor foi aterbaro! A puta que lhe pariu aquela quenga da peste, filho de rapariga! Ah, te arrombar filho da peste! Ah, para o inferno filha da puta! Oh, tirinho! Quem foi aquele? Vai me diga uma coisa! Isso é o filho da peste do Monsan, não é? Quem? Monsan! Como? Monsan! Aquela peste, sei lá daquele miserável! Como é o nome? A peste! O conto dos infernos! O Monsan! Como é o nome dele? Como é o nome? Aquele colmo da peste! Como é o nome? Filho de rapariga! Foi... Foi você que disse o nome? Eu achei eu não saber nem que ele porra é Monsan! Eu quero o negócio da água, rapaz! Ih, porra! O cara que tu também não sabe de nada não, viu? Filho da puta! Tu é muito é mentiroso, safado! Oh, tirinho! Oh, tirinho! Está doido! Acaba vindo custando e tomar banho! Para tirar fedor de cabaço! Fedor de cabaço! Toma de tua mãe! Corno da peste! Eu achei! Ah, eu não sabia dessa parte aí! E de rapariga, homi! Eu senti! É o que aí? Eu traí não tem nada ver com o tomo, né? Eu estou vestindo roupa daquele corno! Mas eu vou tomar banho! Eu vou falar uma coisa! Você não fala essas coisas não! Eu não falo o que? Ele está em gravataí para quem vai vir aqui! Eu tenho nada com aquele corniga! Aquele filho de rapariga! Quer ver? Ele falou que vai vir aqui! É dele de gravatão! De gravatão da casa do caralho! Ele falou que vai vir aqui! É! Estar com quem? Sim! Eu digo! Diga! Eu não vou nem dizer, homi! Eu não vou nem dizer! Aquele corniga! Quer saber mesmo? Aquele corniga! Não fale não! Você não sabe nem! É corniga! Filho de rapariga! Não tem nada a ver com o banho meu! Quer saber com o banho meu! Tu sabe com quem ele anda? Sim, com o que? Quer saber? Mas o que é? Eu digo! Diga essa peste! Logo! Se você quiser ter! Se não quiser mais traficar! Eu vou ser com aquele filho da puta! Eu vou dizer! É! Alô? Não! Eu quero que bota no viva a voz para nós ouvir! Oxê! Ah! Eu te liga! O que peixe é? O que peixe é? Filho do arrombado da peste! O senhor ainda não tomou banho? Você vai cuidar de dar banho na puta que lhe pariu naquela quega! E você vai tomar banho! Você é o seu corno da peste! Vai meter-se nos infernos! Você com sua mãe! Seu pai! Suas irmãs! Sua tia! Vai até a peste! Vai para o inferno! Rodrigo! O senhor está cheio de bicho! Para você arrombar o seu corno da peste! Rodrigo! Rodrigo! Como é que tu fala com o cara? Tu sabe de quem ele é amigo? É! Eu quero saber de quem porra ele é amigo! Ele pode ser pai da peste! Eu quero saber! Tu sabe com quem ele anda? É! Eu quero saber com quem esse corno anda! Bem mais algum corno! Igual a ele! É! É! Ô Tonho! Olha aqui! Chega aqui! Olha a bagaceira que está aqui! Seu pai vai acabar arrumando um pogrema! Olha aqui! Alô? Alô? Fala! Filho da peste! Rodrigo! Aqui é Marquito! Mas não é a puta que lhe pariu não! Não é a quenga de sua mãe não! Filho da peste! Seu Tiringa! Os vizinhos estão reclamando da peste! Vá para você! Com o vizinho e com tudo! Vá para a puta que pariu! Vá se arrombar para a puta que pariu! Deixa o cara falar! Deixa o cara falar! Deixa o cara falar! Deixa o cara falar! Deixa o cara falar merda! Eu vou tomar banho! Eu vou tomar banho mais que eu tome! Você não toma banho? Vá se arrombar! Diga o que... Vá se arrombar! É muita mutuca! Muriçoca! Vá se arrombar! O senhor está com ischu! O senhor está com babalhosa! Após você tem medo de ser euforia! Não tem conta com minha vida não! Seu filho de rapariga! Ah! Se arrombar! O senhor tem vizinho! Ah! Se lascar filho da peste! Ô Tonho! Tu não está vendo aí? Vai acabar arrombando um problema! E eu vou te falar! Ele já está engravatado! Ele pode estar no inferno! Ele podia estar no pé do portão! Eu não quero! Tu não sabe porquê! Ele vai vir para cá! Tu não sabe! Eu já convidei! Eu já convidei! Pode convidar! Pode trazer até o Sofé para aqui! Pode trazer até perto! Eu vou dizer com quem ele vai vir para cá! Pode estar! Eu digo! Homem! Eu digo! Não! Não diga não! Ah! Pois eu vou dizer agora! Ah! Não! Não é para dizer não! Não diga não! Eu tapo meus ouvidos! Como é? Como é? Eu tapo meus ouvidos! Ah! Pois eu vou dizer! Ah! Pois ele vai vir sabe com quem? Ele vai vir com galo cego! Galo cego! Galo cego! Galo de hoje! Não vale nada que vale em galo cego! Galo cego é muito e é corno! O fruto daquela mojada! Aquele peço! Aquele peço! Ele está doido na cirrose! Aquele cego na peste! Homem! É! Eu quero pegar ele aqui nessas bucanas aqui! Que eu vou ensinar ele como é que ele... Eu vou botar um óculos nele! Em galo cego? Sim! Vou botar um óculos nele! Para ele enxergar bem direito! Para ele ficar sabendo que galo no terreiro dos outros é pinto! Mas aí ele falou que vai vir aqui mais moção e vai cantar de galo! Quem? Nenhum daqueles dois corpos! Nem moção! Nem ele! Nem ninguém! Aqui! Sim! Ele pode cantar de galo que eu corto o bico dele! Como é? Eu corto o bico dele! De todos os dois! Tu faz o que? Eu corto o bico de todos os dois! E o galo cego eu vou furar o outro! Arromba! Meu Deus! Mandei o risco todo saindo cabelo! Como é? Aquele sapato! Eu cortei! Ele mandou um recado para tu! Quem? Aquele eu quero recado daquele cachorro! Ele mandou um recado para você! E ele passou aqui já em Serra viu? E ele passou aqui! Depois eu quero! Depois a gente fica dando nessa nessa dois três dois aí! Quer que mande ele tomar no papeiro? Eu pego ele aí! Ele tirou até uma foto! Ele fez um vídeo! Ele fez um vídeo lá naquela foto nossa lá! Uma autorização de quem? Achei! Ele chegou lá e viu a foto e fez um vídeo mandando um recadinho para você! Tem como ver esse vídeo aí? Vocês tem esse vídeo aí? Deixa eu ver! Eu estava assistindo ele na história! Foi! Foi! Agora eu já sei que ele é muito... É muito ansadinho né? Ah! Ele tem... Ele... Quem foi que deu a liberdade para ele fazer? Ah pois espera aí que eu vou lhe mostrar! Eu recebi aqui! Eu recebi aqui! Eu recebi! Eu tenho aqui! Eu tenho aqui! Eu vou mostrar para você! Aquele filho de rapariga! Oh! Vem cá! Oh! Assiste aqui!